Entre o primeiro e o segundo turnos, um dia eu chego na casa do Paulo Marinho, onde foi montada a estrutura de estúdios, inclusive, para a gravação dos programas eleitorais. Naquele dia o Jair tinha chegado um pouco mais cedo. E aí eu cheguei e o Paulo falou assim, ele está lá na minha sala de televisão, ele quer conversar com você. E aí eu fui até lá, ele estava sentado assim numa poltrona, muito confortável, e na frente dessa poltrona tinha um puf para botar os pés. Eu puxei essa poltrona, me sentei debruçado assim, olho no olho, e ele disse para mim o seguinte, ele falou, ele usou exatamente essas palavras, Fábio, ele disse assim, você está, Gustavo, isso aqui para ser o próximo ministro da Justiça. No entanto, existe uma questão que me preocupa, palavras dele, existe uma questão que me preocupa até o seu pavio. O seu pavio é muito curto. Você, para ter uma missão dessas, você vai lidar principalmente com deputados, senadores, e você nunca poderá pisar no calo de um deputado. Olha só, porque se você pisar no calo de um deputado, você poderá abrir uma crise tão grande capaz de botar em risco o governo. Então, me preocupa o teu pavio ser tão curto. E aí, Fábio, eu argumentei com ele o seguinte, eu agradeci, ele está cogitando essa hipótese, né? Obviamente, eu fiquei muito honrado com aquilo, e eu disse para ele o seguinte, olha, capitão, o meu pavio não é tão curto assim. O meu pavio, ele só é curto para vagabundo. Eu não tenho paciência para duas coisas, bêbado e vagabundo, que nitidamente faz lobby com o seu nome, que está ao seu redor ali para se locupletar de alguma forma, para fazer tráfico de influências. Então, para certas pessoas que têm uma cara de pau, assim, num nível fora do comum, pessoas que não têm desconfiômetro, com essas pessoas realmente eu não tenho paciência, mas eu vou observar o que o senhor está me falando e vou tentar botar uma extensão aqui para o meu pavio ficar mais longo. E aí, a gente se dê um abraço e tal. Ok. Deixa eu só te interromper um pouquinho, fazer uma pergunta importante para você. Isso tudo é só para chegar na tua pergunta lá? Deixa eu responder. Você falou o seguinte, nessa hora você estava a um passo de se tornar o ministro da Justiça. Isso. Quando é que entra o Moro na parada? Vou chegar lá. Tá. Estou te dando um histórico completo até. Estou escrevendo um livro, contando uma série de coisas, só estou contando aqui em primeira mão, nunca contei isso para ninguém. Há pessoas que sabem, o entorno ali, o Onyx sabe, o Paulo Marinho, sabe, e outras pessoas próximas ali sabem também, o Paulo Guedes sabe, o Paulo Guedes sabe. E aí houve essa conversa e depois, alguns dias depois, houve de novo uma segunda conversa no mesmo, com o mesmo teor, né? E a partir dali ele olhava para mim às vezes e falava assim, ministro, ministro e tal, brincando, né? Com aquele jeito dele. Ok. O tempo passou e aí veio o dia do segundo turno, domingo, na casa do Jair. A gente chegou lá à tarde, tipo 5, 5 e meia da tarde, ainda estava claro. O Paulo Guedes estava na sala, me puxa, me chama. Ele fala assim, Bebiano, eu quero conversar com você, é um negócio aqui importante. E foi a primeira vez que o Paulo Guedes mencionou que estava conversando com o Sérgio Moro. Ele me contou que já tinha tido 5 ou 6 conversas com o Sérgio Moro e que o Sérgio Moro estaria disposto a abandonar a magistratura e aceitar esse desafio como ministro da Justiça. Eu disse duas coisas ao Paulo. Eu disse primeiro, Paulo, eu só acredito vendo. porque eu, no lugar dele, não abriria a mão da minha carreira, da minha estabilidade enquanto ministro magistrado para migrar para uma missão tão turbulenta, com uma vitrine tão grande e sem garantias de nada. Mas eu quero te dizer o seguinte, Paulo, parabéns, porque entre mim e o Sérgio Moro, é óbvio que o Sérgio Moro tem um nome, tem uma notoriedade, tem uma história muito mais relevante do que a minha, no sentido público, obviamente, essa questão toda da Lava Jato. Eu acho que ele vai conferir um selo de credibilidade logo na saída, logo na largada, e vai ser muito bom. E nós apertamos as mãos e combinamos o seguinte, se o Moro realmente vier, não tem problema nisso, no domingo à tarde, antes do resultado. Então, espera aí, vamos aqui, porque essa informação que você está dando é informação que tem um comprometimento, ela é muito séria, porque isso que você está falando sendo verdade, eu não estou desconfiando de você de jeito nenhum. Isso desmente de maneira cabal o que o Moro tem dito. que ele passou a negociar depois da eleição do presidente Bolsonaro. Não, até onde eu sei, o Moro não tinha contato nenhum com o Jair, zero. Inclusive, houve uma cena pública num aeroporto em que o Jair se aproxima do Moro, cumprimenta, bate continência, e o Moro retribui de forma muito sóbria. É, ficou constrangido, ele ficou constrangido com aquele... Até constrangido e tal. O que eu posso afiançar para você, Fábio, é que, só assim eu desconheço, mas de tudo que eu conheço, e eu estava vivendo ali, nunca houve nenhum contato prévio entre o Moro e o Jair. Mas havia uma conversa entre o Paulo Guedes e o Moro. O que houve foram algumas conversas entre o Paulo Guedes e o Sérgio Moro, iniciativa do Paulo Guedes, sondando o Moro para a função. Então, a ver... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto